As posses de André Mendonça para o comando do Ministério da Justiça e de Alexandre Ramagem para a Direção-Geral da Polícia Federal devem ocorrer amanhã à tarde. Isso se a Justiça permitir que Ramagem assuma o cargo, já que cinco ações tentam impedir a nomeação dele. O repórter Lucas Scherer tem as informações ao vivo de Brasília. Lucas, o que dizem essas ações? Boa noite para você. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. As cinco ações partem de um mesmo ponto. A ideia de que a indicação de Ramagem para a Polícia Federal é intrinsecamente política, pois ele é amigo da família Bolsonaro e, por consequência, teria perdido condições de agir de forma independente em relação às investigações da Polícia Federal. Como no caso das fake news, que chega perto do nome do segundo filho do presidente da República, o vereador Carlos Bolsonaro, ou ainda do esquema da chamada rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Que investigação que tem o filho mais velho de Jair Bolsonaro, hoje senador, à época deputado estadual do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro, como um dos acusados de receber parte do recurso desviado de funcionários da Assembleia. Vamos ver mais detalhes na reportagem. Para o lugar de Sérgio Moro, no Ministério da Justiça, foi indicado o advogado-geral da União, André Mendonça. A AGU agora passa a ser comandada pelo procurador-geral da Fazenda Nacional, José Levi. O novo ministro da Justiça foi advogado concursado da Petrobras até 2000, quando passou a integrar a Advocacia-Geral da União. Ele assumiu a corregidoria do órgão durante o governo de Michel Temer e foi promovido a chefia no governo Bolsonaro, por indicação do controlador-geral da União, Wagner Rosário. À época, a bancada evangélica no Congresso deu apoio ao nome de Mendonça. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana Esperança de Brasília. O próprio presidente chegou a classificá-lo como terrivelmente evangélico, um dos requisitos definidos por Bolsonaro para a indicação do próximo ministro do Supremo Tribunal Federal. Depois de confirmada a sua nomeação, Mendonça agradeceu ao presidente e disse que vai desenvolver um trabalho técnico à frente do ministério. Alexandro Ramagem, que ocupava a diretoria-geral da ABIN, agora comandará a Polícia Federal, deixada por Maurício Valeixo. Para o lugar dele, na ABIN, o general Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, quer emplacar o nome de Frank Márcio de Oliveira. Ramagem é delegado especial da Polícia Federal e está na corporação há 15 anos. Participou da coordenação de grandes eventos como as Olimpíadas do Rio e fez parte da Operação Lava Jato. Ele se aproximou da família Bolsonaro durante a campanha eleitoral de 2018, quando chefiou a equipe de segurança do então candidato Jair Bolsonaro, após a facada. A aproximação rendeu a ele o posto de assessor especial da Secretaria de Governo, onde ficou até ser indicado em agosto para a chefia da ABIN, com o apoio dos três filhos parlamentares do presidente. A FENAPEF, Federação Nacional dos Policiais Federais, recebe com tranquilidade as duas indicações e destaca que Alexandre Ramagem é um policial perfeitamente qualificado para o cargo e tem o respeito da categoria. Olha, eu conheço o Ramagem desde o primeiro dia após o segundo turno de 2018. Por que eu o conheci? Porque ele foi designado pela Polícia Federal do senhor Michel Temer, para me acompanhar na minha segurança, que eu estava eleito. Ele, sem menosprezar quem estava comigo, achava que devia ter um quadro mais de ponta. Aí o Ramagem apareceu lá e eu conheci. Daí ele conheceu meus filhos, daí ele foi no casamento de um filho meu. Não tem nada a ver ligado à família. Quer que eu bote alguém... É ligado por acaso. Eu conheci, gostei do trabalho dele, foi excepcional. MBL, PSOL e a deputada Tabata Amaral, do PDT de São Paulo, entraram na Justiça Federal para impedir a posse de Ramagem. Outros dois pedidos foram feitos ao Supremo Tribunal Federal. A escolha do ministro André Mendonça é adequada, uma vez que ele é preparado, ele é técnico e ele tem como uma de suas bandeiras o combate à corrupção. E nós não podemos deixar a impunidade tomar conta. Já no caso da Polícia Federal, o presidente optou por não escolher o mesmo critério, porque ele escolheu uma pessoa muito próxima de seu círculo familiar. Isso gera um desconforto e uma desconfiança de interferência política, depois das declarações do ministro Moro. A indicação para o diretor-geral da Polícia Federal de alguém relacionado com os filhos do presidente que estão sob investigação do Supremo Tribunal Federal só revela os fins que o presidente da República quer utilizar a Polícia Federal. Bom, o que tem nos bastidores sobre a indicação de André Mendonça para o Ministério da Justiça no lugar de Sérgio Moro é que ela atende a três questões básicas. A primeira, uma pressão dos militares para que não se repetisse no Ministério da Justiça o que viria a acontecer na Polícia Federal, ou seja, a indicação de um nome próximo à família Bolsonaro. Um segundo ponto, André Mendonça é amigo do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, o que também ajuda nas relações entre executivo e judiciário. Um terceiro ponto relacionado ao segundo, André Mendonça então pode ser indicado para a vaga que deve abrir já em novembro no Supremo Tribunal Federal com a aposentadoria compulsória do ministro decano da Corte, ministro Celso de Mello. André Mendonça cumpre os quesitos técnicos e tem essa vantagem do bom trânsito na corte. Vamos aguardar para ver o que disso se concretiza, é claro. Eu volto com você.